Me entreviste, não me entreviste sério. Tá acreditando hoje na vitória do Vasco? Como é que é? Não tô acreditando, não tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz. Porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje. Todo mundo vai ver o Vasco ser campeão. Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58 a 0. Porque quem é torcedor, quem é jogador lá não presta. Mas eu acho que vai ser uns 3 a 1. 3 a 1 ou 58 a 0? Não, vai ser 58 a 0, depende de mim que eu vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí eu não vou matar ninguém, vai ser 3 a 1 só. Porque eles são muito brabos e eu vou deixar ele fazer. Deixa mais aberto pra aparecer minha camisa do Vasco. Eu vim lá do Orobó, só pra ver o... Orobó. Mas o Vasco vai ser campeão da Série B. E vai ser campeão que vem da Série A e vai pra Libertadores. Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai um dia. Ser pai? Eu quero ser pai. Meu filho vai ser Vasco. E Eurico Miranda? Você gostou do Eurico Miranda aí na presidência? Graças a Deus, né? Eu tinha que voltar um cara pra botar um time decente pra poder jogar. Porque outro cara lá não fazia nada de decência. Aí é melhor. Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já. Tá no fim. E se não acabar, a gente mata uma meia dúzia aí? A gente contrata o técnico... O técnico não, o advogado fluminense. A gente só é pá de novo. Tá beleza. Obrigado, valeu. Tchau, gente.